Olá, bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de dezembro de 2015 para o signo da Virgem. Ora, antes de passarmos à nossa habitual conversa astrológica sobre os planetas e onde é que eles andam e o que é que eles andam a fazer, e referindo-me a isso mesmo ao que eles andam a fazer, e é esta quadratura de Saturno-Neptuno, que se revelou bem mais significativa do que seria talvez até de esperar logo numa primeira fase, com os acontecimentos tão brutais do mês de novembro aqui na Europa, para nós tão próximos ataques terroristas no Brasil. O desastre ecológico de Mariana levam-me neste mês de dezembro em que se celebra também o Natal, a festa da celebração da vitória das luzes sobre as trevas, me leva a deixar desde a extra nota que considero que cada um de nós precisa este ano ser ainda mais natalício. Sempre se fala da falsidade do Natal. escolhemos ser mais verdadeiros neste Natal, ainda à medida de cada um das possibilidades de cada um, nem que seja um só ato de bondade e de compaixão pelo ser humano, para que esta onda terrível possa de alguma forma ser atenuada pela compaixão e pelo amor entre os homens. Portanto, neste Natal, planeiem e pensem, pensemos cada um de nós, de que forma pode tornar o sofrimento no mundo menos pesado um pouco. E o mês começa com o Sol em Sagittário e o Sol em Sagittário tem a ver com os nossos valores de vida também. Então, é uma excelente fase para pensar sobre isso. E ele está, para o signo de Virgem, colocado na vossa área de vida da casa 4, portanto, na casa da vossa segurança emocional, na casa da vossa ligação com a vossa família. Então, se calhar estes atos de bondade no Natal, no caso de Virgem, podem facilmente ser dirigidos para este tema da vossa família, do vosso lar. Este é um tema que está muito em foco para o mês de Dezembro próximo de Virgem. E começamos logo no dia 2 com Marta em Balança. Se estão lembrados, na nossa conversa anterior, eu referi que Marta em Balança se encontra debilitado porque é o signo oposto ao seu signo de regência. É onde ele fica desprovido da sua força, da sua assertividade, fica inseguro e por isso mais perigoso. E porque ele vai fazer uma conjunção à Lua Negra nos primeiros dias de Dezembro. A Lua Negra ou Lilith, eu creio que é a primeira vez que a refiro nestas orientações, mas algo me levou a olhar para ali e a perceber que esta sombra, o lado mais não consciente da Lua Negra, pode levar este Marta em Balança a ser mais perigoso. E neste caso ela ocorre na vossa área de vida dos valores. Então cuidado com investimentos, com a vossa motivação para investir, com os assuntos dos gastos e de como vão ganhar dinheiro. Pelo lado positivo, este aspecto, esta conjunção mais preocupante faz o sextilo ao Sol, conjunto a Saturno. Portanto existe aqui a possibilidade de se pensarem na vossa família e na vossa segurança emocional, conseguirem reverter qualquer aspecto menos positivo de Marta em Balança a conjunto à Lilith. Nesta mesma altura, então o Sol está a conjunto a Saturno, como eu já disse, e Saturno está a fazer a quadratura a Neptúnio, que se mantém no mês de Dezembro. Esta quadratura, no caso do signo de Virgem, vai afetar a segurança emocional e as vossas relações de parceria. Menos confortável associar as duas coisas com a vantagem de terem um trígono vindo de Urano, esta conjunção do Sol-Saturno. Então há algumas mudanças positivas, mas aqui será necessário observar com atenção porque a tónica mais forte será esta quadratura de Saturno e Neptuno, trazendo-vos bastante desconforto e dificuldade de encontrarem a parceria certa que vos sinto, faça-se sentir tranquilos. No dia 5 temos a primeira mudança de signo do mês. Vênus ingressa no signo de Escorpião, ingressa na vossa área de vida da Casa 3, melhorando, levando as ações venezianas, mas fortes, apaixonadas de Escorpião, para o vosso ambiente próximo, na relação com os irmãos, na relação com os vizinhos, na comunicação. Há então esta presença de Vênus a fazer-se sentir. No dia 10, Mercúrio ingressa no signo de Capricórnio, é a segunda mudança do mês e ingressa na vossa área de vida da Casa 5. Há alguma vontade de fazer algo útil, capricorniano, que seja válido para alguma coisa, mas que ao mesmo tempo seja... Por exemplo, esta mistura faz-me dar um hobby útil, ficarem com a vontade de fazerem algo que não é o trabalho, porque a Casa 5 não é o trabalho, mas tem alguma validade, não sei. Bricolagens, coisas assim desse género, podem fazer sentido com estes dois temas de Casa 5 em casa, e sigam de Capricórnio, e virgem, gostam de fazer coisas que sejam úteis, não é? Então, se calhar fazer algumas prendas para o Natal também pode ser uma das vontades do vosso regente em Capricórnio. No dia 11, peço desculpa. Mas sei que não estou a gravar nas melhores condições, nem estéticas, nem auditivas, mas tinha mesmo que fazer isto hoje, senão ficaria sem agenda possível. Espero que compreendam. No dia 11, temos a Lua Nova no grau 19 de Sagitário, ocorre em Portugal Continental às 11h29, no horário de Brasília às 8h29, e vai ocupar, então, ou ocorrer na vossa área de vida da Casa 4, família, lar, segurança emocional. A partir do dia 12, temos aqui alguns aspectos que precisamos ter. Atenção. Marte, fazer a boa posição ao horário. Aqui, sim, muito cuidado com os gastos. Porque isto vai envolver a Casa 2 e a Casa 8. Compras de impulso, absolutamente não. A possibilidade de haver necessidade de haver despesas que não estavam a contar, também é impossível. Porque a oposição sempre tem uma tónica de algo que vem de fora. Daí que é melhor preparar-se antecipadamente. Por outro lado, temos um aspecto positivo de Vênus a fazer um belo aspecto a Neptuno. Então, aqui, unindo bem a Casa 3 e a Casa 7. A Casa 3 também é a comunicação. As 7 são o outro na minha vida. Pode ser uma boa conversa. Pode ser encontrar... Fazer um bom contrato de parceria que vos permita aliviar todas as outras tensões. Dia 14, dia 18 e dia 25 são marcados pelos posicionamentos de Marte. A fazer que, depois desta oposição a Urano, ainda faz uma contratura a Plutão. Depois a Mercúrio, no dia 25. Neste, entretanto, no dia 18, Mercúrio faz a sua conjunção a... Desculpe! Mais uma vez, desculpem. A sua conjunção a Plutão em Capricórnio. Então, Marte está posicionado na vossa Casa dos Ganos. Muita atenção ao dinheiro que gastam. Com a calibratura a Plutão, há uma vontade de investir, de gastar, de se recompensarem com alguma coisa que pode, como eu disse, ser excessiva. A conjunção de Mercúrio a Plutão também traz esta possibilidade de estarem um pouco... Porque Mercúrio fica potencializado pela energia de Plutão, que é fortíssima, né? Como sabem, é atómica e então Mercúrio, o vosso regente da Casa 5, está talvez um pouco egocentrado, mas cuidado com isso. Usem-no para descobrir novos talentos, novas formas de se afirmarem criativamente e menos de se afirmarem sem algo de válido para dizer. No dia 22 celebramos o solstício de inverno, no hemisfério norte, às 4 horas e 48, com o ingresso do sol em Capricórnio, no solstício de verão, no hemisfério sul, às 2 horas e 48. E este ingresso do sol em Capricórnio ingressa então na vossa área de vida da Casa 5, mantendo então o que eu disse a vontade de se conhecerem melhor, de construírem uma melhor identidade. Mesmo no dia de Natal, é a quadratura Marta-Mercúrio, lembrando que Marte é a ação, Mercúrio é a comunicação, ou então para todos nós, independentemente da área, cuidado com as verbalizações demasiado marcianas, com discursos demasiado agressivos. E terminamos o mês com uma tónica um pouquinho mais positiva, permitindo que o final do ano para vocês seja mais pacífico, com a mudança do signo de Vênus, que ingressa em Sagittário na vossa Casa 4, levando que todos estes conflitos, estas coisas que têm acontecido, possam agora receber um benefício extra. Despeço-me, desejando-vos um feliz mês de Dezembro, desejando-vos um algo óbvio e pacífico, obviamente pacífico, Natal. Daqui a uns dias eu conto-te ter aqui a nossa conversa, conversa breve sobre o ano 2016, conto convosco aí, e conto convosco, claro, aí no mesmo sítio, do mesmo lado, para a conversa sobre Sagittário. Desejo-vos então um feliz mês, sejam felizes, obrigado pelo vosso apoio e até já.